Bom, eu estou aqui com o Anthony, jogador do Napoli da VP, que hoje acabou perdendo 3x1 para o Barra Fundo aqui pela primeira rodada da Supercopa MV Esporte de Futsal. Fala um pouquinho aí para a gente sobre essa partida e por que você acha que o time acabou saindo daí com a derrota? Então, acabamos saindo com a derrota porque nós não conseguimos botar o que nós fizemos no treino. Nós tivemos um dia de treino, mas nós conseguimos organizar, mas só não acabou botando isso no campeonato aqui no jogo. E agora, a próxima agora é organizar o time, os erros, as táticas agora, e vamos botar no próximo jogo e buscar o resultado. O que dá para levar de aprendizado dessa partida aí para as próximas? Agora botar em prática a posse de bola, tentar organizar o time, levantar a cabeça e cada um achar o seu lugar. Porque nós sabíamos que o time era bom, acabamos perdendo no toque, eles fizeram o que nós não fizemos no jogo e acabaram saindo com a vitória. Bom, é isso daí. Boa sorte para você e para a sua equipe nas próximas partidas. Obrigado e eu queria desejar o gol que eu fiz, o gol de honra para a minha namorada, Laís, e é isso daí. Obrigado pela entrevista.